Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando do anime Tokyo Revengers Mais especificamente aí sobre a segunda temporada, onde você pode assistir e a data de lançamento Beleza? Para vocês entenderem toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Desde já galera, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, essa tropa nerd que cresce a cada dia a mais Só falta você se inscrever nessa tropa nerd, deixar seu like nesse vídeo e também o seu comentário Que vai estar me ajudando bastante a YouTube notificar esse vídeo para outras pessoas E na descrição eu vou deixar meu Instagram, canal do Bucky, tudo junto, ou melhor, arroba, canal do Bucky, tudo junto E pode estar me seguindo lá, que toda vez que sai um vídeo novo eu estou postando lá no Instagram E também o link do grupo do Discord e o meu grupo do WhatsApp Temos três grupos do WhatsApp quase lotados, só falta você lá entrar no grupo Lá você pode divulgar o seu canal, divulgar seus vídeos, enfim, várias coisas Fazer amizade, falar sobre animes, é um canal aí, é um grupo voltado totalmente para os otakus Totalmente para os nerds, são grupos muito atrativos Você entra nesse grupo e tem disponibilidade de entrar nos outros dois Porque esse primeiro link aí que eu estou deixando é do grupo número um Tem mais dois grupos aí que você pode estar entrando também Totalizando três grupos Beleza? Passado aí todos os recados, todas as informações Bora começar o vídeo, galera Galera, sabemos aí que Tokyo Revengers, a primeira temporada, terminou com 24 episódios Onde aí Kizaki terminou aí com a arma apontada na cabeça de Takemichi Onde aí no momento do disparo fica tudo escuro E assim termina a primeira temporada Muitas pessoas estão pedindo aí para eu trazer uma série aqui no canal O que aconteceria depois aí é mostrando partes do mangá A continuação de Tokyo Revengers através de uma minissérie Trazendo um resumão, eu vou trazer aqui para o canal e já estou preparando Mas o foco desse vídeo agora é falar da data de lançamento E também onde a gente pode assistir a segunda temporada Porque assim, galera, o que acontece? Essa primeira temporada de Tokyo Revengers Ela foi aí, no caso, anunciada em julho, no mês de julho de 2022 E aí só foi ser transmitido o primeiro episódio Aí da primeira temporada de Tokyo Revengers No dia 11 de abril de 2021 Quer dizer, foi nove meses depois do anúncio oficial E como acabou agora a primeira temporada A gente não tem nada, se não foi nada anunciado oficialmente Sobre a data de lançamento da segunda temporada O que a gente imagina? No caso aí, se até dezembro eles anunciaram a segunda temporada de Tokyo Revengers Que é muito possível, geralmente sempre em novembro, dezembro Tem um mega evento lá no Japão de animes Algum evento específico E lá eles divulgam os animes que vão ser transmitidos em 2022 Ainda mais animes como esse de Tokyo Revengers Que ficou aí no top 5 a todo instante E o seu mangá, ele até mesmo ultrapassou One Piece em vendas Pensa, o anime de uma temporada com One Piece aí Com 500 mil temporadas Ele chegou a alavancar, a desbancar One Piece A desbancar Jujutsu Kaisen Enfim, a desbancar vários outros animes Digamos aí galera, se a segunda temporada de Tokyo Revengers For anunciada até dezembro desse ano No segundo semestre de 2022 Poderemos sim ver a segunda temporada Mas assim galera, o que conta também? Como é um anime que está muito em alta E está em alta grandiosa Eu acredito que no primeiro semestre de 2022 Podemos sim ver Tokyo Revengers Isso vai depender da produtora De eles estarem querendo mostrar pra gente A segunda temporada mais rápido possível Pra se alavancar as vendas Porque o mangá também Ele está no seu final Aí está no seu ápice Eu acredito que em 2022 termine o mangá de Tokyo Revengers Então assim, seria algo bastante importante Para a produtora Então eu acredito que sim Poderemos ter Tokyo Revengers no primeiro semestre de 2022 Mas isso tudo depende da vontade da produtora Mas assim, não querendo dar esperanças Não querendo falar coisas alheias Vamos focar no segundo semestre de 2022 A segunda temporada de Tokyo Revengers Vocês me perguntam Bucky, onde assistir? Galera, a Crunchyol está assumindo bastante coisa Mas o dono aí da Sony Ele é dono da Funimation Que comprou a Crunchyol Então na próxima temporada Na segunda temporada Eu acredito que tanto na Funimation E quanto na Crunchyol Eles irão transmitir aí A segunda temporada de Tokyo Revengers Muitas pessoas falam aí Para eu comentar Um aplicativo alheio Que eu às vezes até uso Eu recomendo também ao pessoal Que é sempre um aplicativo que atualiza E é bastante importante ao CineVision V4 Recomendo a vocês Utilizarem se quiserem Nesse caso Beleza, então galera Não perca aqui no canal Se inscreva agora Não perca no canal As novidades que eu vou trazer Esse novo quadro Que eu vou trazer Continuando o anime Através do mangá Não perca esse quadro novo no canal Então eu peço para vocês Se inscreverem Beleza, então galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês todos tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau